Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Atleta anuncia fim de carreira. Leão Sergipe despede esta semana em entrevista a Leonino TV. O candidato da lista C abordou os principais temas do universo verde e, ver mais através das suas redes sociais, o nadador olímpico deixou uma mensagem de agradecimento, explicando que o Campeonato Nacional de Clube será dele Adeus Piscinas, competição a realizar no Jamor nos dias 6 e 7 de abril. Depois de quase 30 anos a nadar, o Sporting vai lutar pelo décimo título consecutivo de campeão nacional de clubes nos dias 6 e 7 de abril da minha última carreira e convido por favor, venham Jamor para me despedir na prova mais emocionante do calendário nacional, escreveu no seu Instagram.